O meu pai é um exemplo. Um exemplo de garra. Um exemplo de talento. Duas pessoas, talvez as pessoas mais importantes da minha vida foram os meus pais, penso que hoje estarão felizes onde eles estão, a olhar para mim com muito orgulho do trajeto e do percurso que eu tive enquanto jogador.